Sandra, meu nome é Sandra Gente, e a Ju, minha amiga, que chegou no clube outro dia com uma babá linda e te caiu o queixo? Não, sério, você não tem ideia! Muito mais bonita que a patroa Aí na hora foi aquele rebuliço entre as mães do clube, né, no parquinho Todo mundo se cutucando vendo a cena e o pior, né O marido não tirava o olho da bunda da moça Sabe assim, uma cara dura na frente de todo mundo Enfim, não precisa nem dizer que o assunto virou fofoca do clube, né E ô gente, como que a Ju me dá uma dessa? Não, como que a pessoa bota uma mulher linda daquela e mais nova dentro da própria casa? Aí semana passada, veio a notícia que a Ju tava com saco cheio do marido E tinha contratado a babá de caso pensado mesmo Pra induzir o marido a cometer adultério e poder entrar com processo de separação, né Aí menina, como ela tinha tudo gravado, testemunha, pereré Contratou a Priscila e agora tá entrando com o processo pra tomar tudo do marido Ai, adoro! Não, sério, sabia que tinha alguma coisa aí, né E posso falar? No clube, menina, agora tem fila de mulher querendo contratar a tal da babá linda Pra se livrar do marido e ficar com tudo Sandra, meu nome é Sandra